Olá, turminha da Tia Kali Costa, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um dia de atividades? Então vamos, mas antes vamos para o nosso bom dia! Bom dia, bom dia, o sol já despertou Bom dia, bom dia pra vocês, bom dia! E hoje é quinta-feira, vamos para o nosso alfabeto! A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Eu conheço o alfabeto, venha cantá-lo comigo A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Eu conheço o alfabeto, venha cantá-lo comigo Vamos lá conhecer mais uma letrinha do alfabeto? E a letra de hoje é a letra P Quais palavrinhas temos com a letra P? A Tia Kali colocou algumas aqui O P de pato O P de panela O P de pera E o P do 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 P Chega o uu, óculos da vovó. O uu, o seu urubu, que vive brincando com seu peru. E vamos para os nossos numerais. Vamos lá? Vamos repetir com a Tia Kelly? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem! E hoje a Tia Kelly quer saber onde estão os caixinhos de uva. Vocês estão vendo? Vamos lá? Vamos procurar os caixinhos de uva. As uvas são bolinhas bem pequenininhas. E elas ficam umas bem pertinhas das outras. Ah, e ela tem uma cor bem roxinha. Algumas são verdinhas também, mas a daqui do número é roxinha. As uvas estão no número três. Muito bem! E vamos para as nossas formas geométricas. Vamos lá? Este é o quadrado. E que cor é o quadrado? Será que vocês sabem? Rosa ou pink? Este é o círculo. E que cor é este círculo? Roxo. Este é o triângulo. E que cor é este triângulo? branco. Este é o retângulo. E que cor é o retângulo? Preto. Muito bem! Vamos agora para a atividade da página 60. Podemos descobrir muitas coisas com os sentidos do nosso corpo. O que será que tem dentro da caixa? Vamos usar nossos sentidos para descobrir? Olha só! A tia Kelly criou a caixa mágica. Vamos lá? Olá! Vamos lá descobrir o que tem dentro da caixa mágica. Então, vamos ver. Vamos lá, tia Kelly. O que será? Parece ser de plástico. Vamos lá. Tem um círculo no meio. Hum! Parece ser um copo. Deixa a tia Kelly ver se é isso mesmo. Olha só! Um copo de plástico. Vamos lá, ver o que tem mais aqui dentro. Deixa a tia Kelly procurar. Olha! É pesadinha. Um pouquinho pesadinha. Tem um biquinho fino. E uma parte mais grossa. O que será? Olhem só! Um tubinho de cola. Vamos lá! Tem uma pontinha bem fininha. O que será que tem aqui dentro? A tia Kelly acha que é um lápis. Vamos ver? A tia Kelly acertou um lápis. O que será? Tem mais uma coisa aqui dentro. É bem macio uma parte. E a outra parte é bem áspero. O que será que é? Parece ser uma esponja. Esponja. Olha lá! Uma esponja de cozinha. Tem uma parte macia e outra parte bem áspera. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem fazer aí na casa de vocês. É só pegar uma caixinha de sapato e colocar alguns itens dentro dela. Combinado? E aí vocês podem tentar descobrir o que tem dentro. Vocês sabem qual dos cinco sentidos usamos para descobrir os objetos que estavam dentro da caixa? Será que vocês sabem? Nós utilizamos o tato. E o tato está nas mãos. Agora registre o que você encontrou dentro da caixa. Vamos lá? Pode fazer um desenho bem legal. A tia Kelly encontrou um lápis. A tia Kelly encontrou uma esponja. Encontrei uma cola. E encontrei um copo. Se vocês quiserem fazer a caixa aí na casinha de vocês. É só desenhar o que vocês encontraram dentro da caixa de vocês. Combinado? Vamos agora utilizar diferentes materiais com as nossas mãos para descobrir as sensações. Vamos precisar de palito de sorvete, papel camurça, papel micro-ondulado, algodão de bolinha, folha de seda e EVA com glitter. Pode ser aqueles itens que vocês conseguiram lá no pacotinho. Lembra que veio vários itens dentro do pacotinho? Utilizando as nossas mãos descobrimos diferentes sensações. Então você vai pegar um pedacinho de cada papelzinho desses itens aqui e colar nesta página. Está vendo? Tirem pedacinhos bem pequenininhos e passem a mãozinha para vocês conhecerem o sentido do tato. Combinado? Olha só. Tem o palito. É só colar um pedacinho de camurça, um pedacinho de papel micro-ondulado, um pedacinho de algodão, um pedacinho de papel de seda e um pedacinho de papel de glitter. Combinado? Bons estudos e até a próxima. Um grande beijo e tchau, tchau!